Então vamos lá, ainda na parte estrutural aqui dentro do read, coloca aqui a tag meta, digita meta e pressiona tab, ok? Só para que fique então com acentuação aqui da forma que nós precisamos, aceitando caracteres especiais como cedilha, acentos, entre outros recursos que nós utilizamos na nossa linguagem. E aqui no body vamos testar o seguinte, vamos ver se está funcionando o bootstrap. Coloca aqui o A, que é o link, e coloca aqui uma class para ele, por exemplo, btn, btn, danger. Ok, se ele ficar aqui com o aspecto vermelho, é porque já vai estar funcionando o bootstrap, nós vamos começar a estruturar. Sempre testem antes, porque qualquer problema que tenha, vai ser relacionado à forma que você utilizou para linkar o seu projeto com o bootstrap. Para poder rodar isso aqui, eu vou vir na pasta onde estão os meus arquivos, vou com o botão direito sobre o arquivo aqui, html. Ele está abrindo por padrão com o Internet Explorer, eu particularmente não gosto, eu vou colocar ele para abrir sempre com o Firefox, e vou estar testando ele aqui dentro do Mozilla Firefox. Não importa muito o navegador na qual ele estiver abrindo, ok? É só uma questão de preferência minha aqui. Então, ele vai abrir o meu arquivo, beleza. Nós vamos ter aqui, assim que ele executar o nome acima do título, igreja X, vamos ter aqui o caminho dele sendo mostrado, né? E vamos ter dentro do corpo o botão ou link que foi feito. Não está mostrando ainda, vamos verificar se é porque ele não carregou ainda. Vou atualizar. Sempre que ele não mostrar algum recurso que você tenha feito, volta aqui no código fonte e verifica se você salvou. Quando você não salva, ele fica geralmente com um asterisco acima aqui, então se eu fizer alguma coisa no meu projeto lá e não salvar, na verdade é um asterisco, é uma bolinha aqui no lado do X, aí significa que não está salvo ele. Você dá um Ctrl S para que ele possa salvar e aí, então, essa modificação será feita. Aqui ele não mostrou nada porque eu não coloquei nome para o botão. Então, vou colocar uma coisa qualquer, mas já sei que funcionou, porque ele está dando esse aspecto aqui para ele. Então, o Bootstrap já está associado ao meu projeto. Ótimo! Tendo o Bootstrap aqui já associado ao meu projeto, vamos fazer o seguinte. Eu vou começar criando a área de navegação, que é o meu menu de navegação. Para estruturar esse menu de navegação, vamos colocar aqui o comando neve, vou colocar uma classe para ele do Bootstrap, que é a neve bar, do tivo neve bar expand, beleza. Vou expandir ele aqui da seguinte forma, para o padrão LG. O que é isso? Toda vez que ele estiver no modelo maior, ele vai me mostrar expandido. LG é o modelo large, que é o maior modelo que nós temos aqui trabalhando com Bootstrap. Tem outros que é o MD, que é o médio, para tablet. Tem o SM, que é o small, para mobile, entre outros padrões que vocês aprendem e entendem melhor se acompanhar um curso de Bootstrap. Mas, por enquanto, eu vou deixar a minha navegação dessa forma. Vou explicar já já isso ali. E ela vai ser do tipo navegação light, que é o modelo com a navegação um pouco mais clara. O fundo dela também eu quero dessa forma, que vai ser o light. Cuidado com as instruções aqui, com a digitação desses comandos. Dentro da minha nave bar, vamos colocar aqui uma... Pode ser uma div, vai ter uma div chamada aqui container. Então, vamos colocar um div class. Opa! Deixa eu dar um ctrl z, div, pressiona tab, coloca uma classe aqui. Essa classe vai ser uma classe para conteúdo. Então, vamos utilizar uma classe container. E dentro dela, vamos colocar um link. Esse link, por enquanto, vai ser um link cego. Então, eu vou colocar aqui nenhuma referência para ele. E ele vai ter uma classe também. Vamos colocar aqui uma classe que vai ser do tipo navbar brand. Navbar brand. Eu vou explicar já já o que é aqui. Esse navbar brand, ele vai ter aqui um h1. E ele vai ter uma margem button, por isso o mb, de zero. Ou seja, ele não tem espaçamento algum para baixo. E o que estará escrito nele aqui vai ser o nome do nosso site. Ok? Eu vou colocar aqui, então, igrejas x. Beleza. Vamos entender, então, o que nós temos aqui por enquanto. Eu vou mandar ele atualizar. Ele vai criar minha navbar aqui acima. Perfeito. Ela está com uma cor bem clarinha. Por isso que eu utilizei o light. E aqui eu tenho um link igrejas x. Na verdade, esse link, geralmente, ele é um link que envia para a página inicial. Então, você poderia colocar index.html como referência para o seu objeto. Por que o LG? Porque eu quero que ele me mostre aqui, essa barra em toda a tela. E depois eu vou fazer o seguinte. Quando eu diminuir, por exemplo, o tamanho médio, eu quero visualizar um botão semelhante a esse aqui para que eu possa clicar e abrir um menu, onde eu tenho as opções aqui de forma vertical. Então, por isso eu estou utilizando este padrão. Perfeito. Na próxima aula, nós vamos continuar aqui e tentar concluir as informações existentes dentro da navbar.